Olá meninas, bom dia! Mais uma vez iniciando aí um vlog e dirigindo, está eu e a Sarinha aqui atrás, nós estamos indo no mercado, eu preciso fazer compra. Oi meu amor! É, e meu esposo não está junto porque ele está trabalhando, então a gente aproveitou, agora é oito e meia da manhã, e nós estamos indo no mercado, na verdade eu vou em dois mercados, eu vou no Walmart, que você vê lá umas fotos, e daí vou fazer compra mesmo no Condor, vou fazer compra no Condor, que é um supermercado tradicional aqui do Paraná, eu não sei se tem fora do Paraná, e eu vou fazer compra lá, mas eu mostro tudo para vocês a hora que eu chegar lá, até daqui a pouco. Música 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 Então vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá? as foquinhas que eu fiz agora para o final do mês, para o início do mês, para a gente fazer compra mais daí no próximo final de semana. Então eu comprei mais do que está faltando mesmo, então eu peguei duas bandejinhas de iogurte, peguei essa da Neston, que a Sara está tomando agora, de frutas, e esse de morango da Batavo para eu e meu esposo. Eu peguei um pacotinho de macarrão, porque eu já tenho aqui em casa, então eu peguei mais um, peguei essas duas caixinhas aqui desse molho quero, que é extrato de tomate, e peguei esse maior que é a polpa de tomate. É, eu não sei se é devido ao frio, mas aqui na minha cidade eu não estou achando o tomate bom e maduro, então eu acabei comprando esse. Eu peguei um alho, desse dessa marca Condor, que é esse supermercado aqui que eu fiz a compra agora. Eu peguei alguns sucos, então tem de abacaxi, uva e limão. Peguei uma margarina dessa da Doriana, cremosa, e duas bolachas traquinas de morango para o meu esposo. Peguei umas batatas, bastante batatas, estava bem baratinho, estava a um real, se não estou enganada. Daí peguei um óleo, que estava R$2,49, estava na promoção. E peguei um suco natural, né, H2O, de limão e maçã. Peguei dois feijão, pé vermelho, desse feijão carioquinha, que a gente gosta só desse feijão, a gente não gosta do preto. Preto pra nós é só na feijoada. Ainda peguei esse bife aqui, de coxão mole, pra fazer agora no almoço. Ter carne a gente compra no outro mercado. E peguei um presunto e um queixo pro meu marido levar de lanche durante a semana. Ainda peguei duas beterrabas, duas pencas de banana, então uma um pouquinho mais madura e uma mais verde, porque pra madurar durante a semana que aqui em casa a banana vai assim, gente. Isso aqui não dá nem pra uma semana completa. Todo mundo aqui come bastante banana. Né, eu peguei dois pães, esse da Panko, pra levar lanchinho durante a semana, pro serviço e tomar café da manhã. Um pezinho de alface, peguei dois moranguinhos, que normalmente eu compro assim, pra congelar, pra gente fazer vitamina. Peguei, ó o tomate, gente, a situação que tá. E tá bem caro, tava quase R$4,00 o quilo, então eu peguei só três pra fazer salada. E pra fazer molho tá bem difícil pra eu achar pra comprar. Eu peguei cebola, bastante cebola, que a gente gosta. Duas cenouras, porque eu ainda tenho aqui em casa. E peguei esse filé de merluza congelado, pra eu fazer amanhã. Daí peguei um sal, que o meu está acabando. Peguei um bolinho desse de chocolate, dessa da York. Daí peguei um café sabor da Fazenda da Melita, que eu amo café Melita, gente. Gente, sério. Peguei um suco desse garibaldi, suco de uva tinto. E peguei um molho inglês, dessa marca Kenko. Eu nunca usei molho inglês, gente. Eu comprei pra temperar as carnes, temperar as coisas aqui em casa. Daí, peguei dois sabonetes e peguei duas pastas de dentes pra gente. E peguei um álcool pra me auxiliar na limpeza aqui de casa. De algumas coisas. E lá no Walmart, né, eu peguei essa pasta, sabão neutro, né, pra liar as panelas. Dizem que é bom, não sei. Vou testar. Dizem que tem uma pasta rosa também, que é muito boa, mas eu não encontrei. Então, eu peguei esse daqui. Peguei um paninho, esse saco, pra limpeza. Saco alvejado. Esse aqui eu não peguei no Walmart. Peguei no Condor, tá? Esse aqui foi no Walmart também, que essa água sanitária ótima. Gente, eu uso muita água sanitária. E peguei esse pacote de fralda aqui da Pompom. XG, que é a tamanho que a Sarah tá utilizando, 80 fraldas. Tava 50 reais. Eu achei barato. Cada fralda tá sendo em média aí de 70 centavos, mais ou menos. Então, eu achei que compensa. Vou testar ela. Eu usei dessa marca com a Sarah quando ela era bem bebezinha. Foi fralda que eu ganhei e eu nunca tinha comprado. E eu comprei porque tava barato, tava na promoção. E peguei, gente, essa caixa com 12 leites, litros de leite, dessa marca Tirol. Tava 1,99 cada caixinha. Então, eu peguei 12. Quem bebe leite aqui é o meu marido. E a Sarah, ela toma leite de pacotinho. Ela não toma desse. Então, esse aqui dá pra mais ou menos de um mês.